Os Sete Gladiadores 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 Por que você não fala de uma vez que é um nobre de Esporta? Para que ficar calado e ser punido? Eles pretendem me matar, Negros Eu infingi a lei Como perdoaria um gladiador espartano? É a sua vez, espartano Ainda é tempo Vamos, fale Diga-lhes que seu pai é o primeiro éforo É melhor que meu pai pense que eu morri lutando contra eles Eu prefiro mil vezes morrer do que ser escravo de Roma Sem a espada Eu prefiro mil vezes morrer Eu prefiro mil vezes morrer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.